Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Renata Marchins. Gente, eu estou aqui tentando esclarecer uma dúvida. As pessoas estão com dúvida no código, elas estão confundindo o código. A maioria das pessoas que eu vejo no comentário está confundindo os códigos. Gente, quando a gente precisa fazer configuração, configuração não, quando a gente precisa fazer o cadastro no aplicativo emergencial, eles pedem um código que chega pelo SMS, que chega pelo mensagem do telefone. O que acontece com esse código? Se você acabou de sair do aplicativo e foi instalar o aplicativo da Caixa Tem, acabou de sair do aplicativo do auxílio emergencial, foi iniciar no aplicativo da Caixa Tem e te pedir um código, é aquele código do auxílio, aquele que chega por SMS, sabe? Ele tem duração de 24 horas, é para entrar no aplicativo. Aí, se você já fez o seu cadastro e necessitar realmente pedir novamente um código, às vezes é o código que já foi feito no próprio aplicativo mesmo do Caixa Tem. É um código de entrada no aplicativo, não é o código de saque, gente. Esse código tem 24 horas, é um código que chega por mensagem, é um código para você poder se cadastrar no aplicativo. O código de saque está nessa parte aqui, ó, saque sem cartão. Ele realmente tem seis dígitos também, mas não, é o mesmo de cadastramento. O do cadastramento tem validade de 24 horas. É quando você vai entrar que ele te fala, ele te pede o seu CPF e te pede o código de seis dígitos que vai chegar no seu celular. Então, gente, esse código, ele tem validade de 24 horas. Ou seja, tem gente falando, ah, ele está dando inválido, porque ele vale 24 horas. Vai lá na mensagem do seu celular e vê o último código que foi enviado e pega ele e coloca ele no celular para... esse é o código válido, entendeu? E tem gente confundindo esse com o do saque. Do saque, gente, não é esse. O do saque vai ser liberado só no próprio dia. Hoje é de março e abril. Só vai ser liberado para essas pessoas. Os demais não acessam essa área, que esse código não vai ser liberado para você. Somente acesse essa área, gente. Quem realmente for sacar hoje, hoje é a data de aniversário. Porque se você entrar, eu sou de outubro, eu entrar aqui, vai me informar que eu não tenho acesso a esse código. É aqui, ó, saque sem cartão. Mas, gente, se você chegou até aqui e você conseguir sacar, ou conseguir sacar, não, fazer transferência, faça transferência, opte pela transferência, que é muito mais rápido do que você, às vezes, precisar enfrentar uma fila com sol, chuva e correr no risco ainda de pegar uma doença. Então, gente, opte pela transferência. Vamos dar a oportunidade de realmente fazer o saque que realmente não está conseguindo, que realmente necessita, que não tem experiência com aplicativo, pessoas mais idosas, pessoas que não têm celular. Então, opte, deixa para essas pessoas tentarem sacar. As pessoas que têm acesso, que têm um pouquinho de habilidade em mexer com o aplicativo, opte para tentar entrar no aplicativo e fazer essa transferência. Já tem conta? Ou conta de alguém? Então, vamos deixar essas pessoas. As pessoas que conseguiu acessar o aplicativo, gente, que já fez a sua transferência, não volte aqui nessa opção, nesse aplicativo, enquanto as outras pessoas não conseguirem, gente, entrar. Porque muita gente já conseguiu fazer seus saques, suas transferências, mas estão voltando no aplicativo. E quando acontece isso, gente, outras pessoas estão perdendo a oportunidade de entrar, que não sacou ainda. Entendeu? Então, deixe essas pessoas tentarem entrar. Se você já sacou o seu, já fez a transferência, não entre no aplicativo. Aguarde, depois, com o tempo, a gente vai poder voltar de novo aqui no aplicativo, mexer em outras funções. Deixe para essas pessoas. Então, gente, esclarecendo. O código de validação vale 24 horas para fazer cadastro, para entrar no aplicativo do auxílio emergencial para fazer cadastro. O código do saque precisa entrar aqui, ó, saque sem cartão. Precisa entrar nessa opção aqui e só vai ser liberada, gente, para quem for do dia, aniversário do dia. Quando a gente faz o cadastro, pede a data da gente, o CPF, ou seja, não vai ser liberado para as outras pessoas. Então, gente, não adianta entrar aqui. Então, gente, muita confusão nos códigos. Renata, meu código eu já saquei. Quer dizer que amanhã eu tenho que pegar outro? Não, gente. Se você vai só pedir o seu código, praticamente faltando duas horas, porque o código só vale por duas horas. E não adianta você, que é nascido em outros meios, tentar ir, gente. Não vai conseguir sacar. O saque é feito para os aniversariantes. Hoje, dia 28 de março e abril. Então, gente, outras pessoas não vão em outras datas acumular fila lá sem necessidade. E não confunda o código de validação, que é o código de cadastro, com o código de saque. O código de saque você vai fazer nessa função aqui, ó, saque sem cartão, onde eles vão te pedir, ó. E aqui tem um calendário, gente. Ó o calendário falando as datas. Aqui que você vai fazer a solicitação do código, entendeu? É nessa parte. Aquele de validação que chega para o SMS, aquele tem 24 horas o prazo dele. Não tem nada a ver com esse código. Tem muitas pessoas confundindo. Então, preste atenção. O código de validação é um que é para fazer cadastro. O código de saque é outro que você pede aqui na função de saque sem cartão. Então, é nessa opção aqui, gente, ó. Então, gente, é isso. Não confunda os códigos, tá? São dois tipos de código. Um vale 24 horas, que é para validação do aplicativo, do seu cadastro. E o outro é para acesso ao saque no caixa eletrônico ou nas agências, né? Ou nas lotéricas. São dois códigos, um vale por duas horas, que é o do saque, e o outro vale 24 horas, que é para você fazer a validação do seu cadastro, que é para você entrar no seu cadastro. É isso que eu queria explicar, tá bom, gente? Muita pergunta confundindo os códigos. Muita, muita. Então, vamos ver esse vídeo. Gente, entra no canal, clique em vídeos. Tem vários vídeos meus. Porque tem gente, às vezes, que quer, estão com dúvida, mas está em um vídeo aleatório. Então, entre lá, em canal, clique no meu, em vídeos, que vai aparecer vários vídeos falando sobre o auxílio emergencial. Lá vai, então, sempre eu faço capinha tentando falar do assunto que eu estou tentando tirar dúvida naquele momento. Então, vocês façam isso. E outra coisa, gente, preste muita atenção, às vezes, no começo ao fim do vídeo, que for do seu assunto. Se não for aquele assunto que você está interessado, não assista o vídeo. Vai para outro vídeo. Mas se for, assista do começo ao fim. Porque tem gente que começa a assistir e para, e depois não consegue entender. E fica perdido ali, fazendo as perguntas que está esclarecendo. O próprio vídeo está esclarecendo as perguntas, tá? É isso. Não esqueça de deixar seu like. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.